Amo você assim e não sei por que Tanto sacrifício, ginástica, dieta Não sei pra que tanto exercício Olha, eu não me incomodo, que linha a mais não é antestático Pode até me beijar, pode me lamber, que sou dietético Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa Mas passa fome e não contribui em nada para a beleza Já no passado os mestres da arte diante da formosura Não dispensar o charme de uma gordinha em sua pintura Gosto de me encostar nesse seu decote enquanto te abraço Ter onde ir pegando essa maciez enquanto te amasso Eu não sou massagista, eu não entendo nada de estética Mas a minha ginástica é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita Coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Coisa bonita Coisa bonita Coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Você é linda do jeito que eu gosto maravilhosa Gosto de me encostar nesse seu decote enquanto te abraço Ter onde ir pegando essa maciez enquanto te amasso Eu não sou massagista Eu não sou massagista, eu não entendo nada de estética Mas a minha ginástica é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita Coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Coisa bonita Coisa gostosa Você é linda do jeito que eu gosto maravilhosa Coisa bonita Coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Coisa bonita Coisa gostosa Coisa gostosa Você é linda do jeito que eu gosto maravilhosa Coisa gostosa Coisa gostosa Obrigado.